E vamos para mais uma busca de semelhanças entre detetives do Prédio Azul e Bugados. No meio da bagunça de bruxas e bruxos, poções, magias e mistérios de DPA, tem um certo detetive muito sistemático lá no Prédio Azul, que gosta de manter tudo em ordem. O detetive da capa verde, Zeca, que mostrou seu talento como detetive quando foi acusado injustamente pela Leocádia de espalhar chulé pelo Prédio Azul. Não tem chulé, já falei. E a senhora? Qual foi a última vez que lavou as mãos, hein? Sua proliferadora de gerdes, contaminadoras menores, eu passo tal quanto sempre com os pés todo dia. Ele fez uma investigação muito cuidadosa com seus aparatos científicos para descobrir de onde vinha o mau cheiro que se espalhou pelo prédio e se mostrou um verdadeiro detetive. O Zeca é um menino super cauteloso, inteligente e preocupado com a sua higiene. Por isso, anda sempre com álcool em gel para eliminar os inimigos invisíveis. E ao lado dos detetives Max e Flor, ele ajuda a resolver as confusões do Prédio Azul com o seu jeito super organizado e o seu super conhecimento. Tiotel, eu acho que esse menino não bate muito bem, não. Bom, pela quantidade de mofo, esse queijo pode ter décadas. É um risco para a saúde pública. Como a gente vê em DPA, o Zeca adora estudar, buscar conhecimento nos livros e depois compartilhar o que sabe com seus amigos. Agora vamos dar uma olhada lá em Bugados para ver se tem alguém parecido com o Zeca por lá. Precisamos de provas precisas. Gosta de organização, ciências, estudos, livros, conhecimento... Deixa eu pensar. Acho que detectei alguém com essas características por aqui. Mas é claro, a Carol! Eu gostei meu maior talento na apresentação do ano passado. E é assim que se estuda para uma prova de matemática em três horas. Em Bugados, a Carol também é conhecida por sua inteligência e junto ao seu irmão Mig, vive muitas aventuras no Colégio Pirandelo depois que três jogadores do jogo Stormcrawl, Glinda, Neo e Tyron, conseguem sair das telinhas e viver na vida real. No meio de toda essa confusão, a Carol é a pessoa que tenta manter tudo em ordem e esconder o segredo dos seus amigos de forma muito cuidadosa. Electra sou eu, o Neo. E eu que sou a Glyn. E eu sou a Carol. Mas isso não tem importância nem como agora. Podem continuar. A cara do Zeca, né? Diz aí! Assim como o Zeca, a Carol é muito nerd e adora ciências. Gosta de manter as coisas em ordem, de compartilhar os seus conhecimentos, de livros... Faltam dez minutos para a Aldo e eu não acredito que eu só li isso! Eu não sei porque eles avisam da semana de provas tão em cima. A semana de provas daqui a um mês! E claro, de usar toda a sua inteligência para resolver os problemas de Bugados. Ai, ai, ai! Mas essa Carol é mesmo muito parecida com o Zeca. Quer ver mais? Corre lá em Bugados. Que a Carol está resolvendo muitos mais problemas por lá.